O governo federal lançou hoje o novo Bolsa Família. Os detalhes do benefício com a repórter Marielle Moura. Marielle, o que muda? Boa tarde, Leal, e a todos que acompanham. Além da nomenclatura que extingue o nome Auxílio Brasil e volta a se chamar Bolsa Família, o benefício vai garantir mais renda às famílias mais vulneráveis. Todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600 e serão criados dois benefícios complementares. Um deles determina um valor adicional de R$ 150 para cada criança até seis anos de idade na composição familiar e um segundo chamado benefício variável familiar prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para gestantes. O programa de transferência de renda foi lançado oficialmente hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. Leal? Muito obrigado, Marielle. Uma boa tarde que eu não tinha dado no início. Minhas desculpas. A Justiça Eleitoral divulgou o balanço de ausências justificadas nas eleições de 2022. Quem traz agora as informações é Débora Pérez. Débora, boa tarde. Oi, Alexandre. Muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham no JP Agora. Foram mais de 13 milhões de eleitores que justificaram a ausência nas eleições de 2022. Lembrando que quem não cumpriu com esse protocolo vai precisar pagar uma multa. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade é 14,7% menor do que a verificada em 2018, quando foram apresentadas mais de 15 milhões de justificativas. O prazo final para a apresentação das justificativas foi no dia 9 de janeiro. A maior parte das ausências foi de eleitores entre 25 e 44 anos de idade. Eleitores que não foram votar em qualquer um dos turnos e até o momento não apresentaram justificativas ou ainda tiveram as justificativas indeferidas, precisam pagar multa de R$ 3,51 por cada turno perdido para que eles possam ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Sem essa equitação, os eleitores ficam impossibilitados, por exemplo, de renovar o passaporte e ainda se inscrever em qualquer instituição de ensino do país. Leal, é com você. Obrigado, Débora. A taxação de apostas esportivas online será alternativa para compensar as perdas de receita com a correção da tabela do imposto de renda. A declaração foi feita ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Haddad, a maioria dos países tributa esta prática e a regulamentação poderia sair ainda este mês. O ministro não detalhou quanto o governo arrecadará com a medida. Segundo ele, a equipe econômica ainda está estudando o impacto fiscal. Está proibido o uso de animais em pesquisas de cosméticos e perfumes. Ana Paula Lemos tem os detalhes da medida que partiu do governo federal. Boa tarde, Ana. Excelente tarde para você também, Alexandre. E para todos que nos acompanham, animais vertebrados, como cachorros e ratos, não poderão ser mais usados no desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, como cosméticos e perfumes. Essa proibição foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Assinada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o Concea, a medida vale para testes de produtos que já tem na fórmula componentes com segurança e eficácia comprovadas. Para produtos com fórmulas novas, sem comprovação de segurança ou eficácia, a norma obriga o uso de métodos alternativos de pesquisa. Segundo o governo, a resolução é um avanço que coloca o Brasil alinhado com a legislação internacional sobre o tema. Na União Europeia, por exemplo, os testes em animais já são totalmente proibidos. A resolução já está valendo e foi aprovada no fim do ano passado, em dezembro, durante reunião do Conselho. Volto com você, Leal. Muito boa tarde, Ana. Termina aqui esta edição do JP. E agora você sabe, de segunda a sexta, eu estou com você às 7h25 da noite, no Jornal Paranaíba. Mas antes, eu volto às 3h25 da tarde com mais informações no JP2. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho